Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Cévei! Dê estuda Dá 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 Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Cévei Dê Estudai E olha só, estamos recebendo uma visita aqui inédita Olha só quem veio aqui na base, Jean Olha lá Olha os seus inscritos vindos do sul Olha lá Matou um ali do sul Acabou bala Acabou bala, Jean Você está matando inscritos, o que é isso? Não, isso aqui não é inscritos, isso aqui é hater Ah, é hater, é hater, é hater, olha lá Está vindo um hater do sul, olha lá, olha lá Olha lá Matou estudo Hã? Matou estudo Matando haters No meio do vídeo Pronto Olha lá O que? Está subindo um muro Já está hateando já, né? O que é? Está hateando aqui, olha aqui, subindo um muro, Cris Como? Olha aí Sei lá, descobriram uma foto Falha aí na nossa defesa Olha lá Bane ele, Jean, bane ele da terra Vem cá, cara Bane Não corre não, não adianta fugir Banido Já era Ainda não foi não Banido Banido O que eu estou fazendo aqui em cima? Ok, bom Eu vou trabalhar porque, né? Eu tenho que trabalhar Eu sou paulista Porque paulista trabalha Porque paulista trabalha Tá pensando que eu para onde que eu estou Ô, Cris Hã? Tem cocôzinho branco aí? Eu tenho um Olha onde ele voa Estou precisando, viu? Depois que você acabar o seu serviço aí Eu posso te fornecer Mas, como é que eu continuo o meu serviço? Se eu tomar uma pancada de zumbi eu morro Aí, cada um com seus problemas, né? Vem cá, me ajuda Ó, o fogabundo está construindo aí em cima Quando eu estou cuidando dos haters aqui É lógico, cara Esse é o seu trabalho Para quem não sabe, é o Jean Que banha todo mundo no canal, viu? Vou avisando aí Se você quer reter Se você já foi banido aí Continua assistindo Mas é a vida, cara É o bano mesmo É, o Jean é o Ban Ban, Ban Master Ban Hammer, não tem esse negócio? Ban Hammer, eu tenho Um monte de jogos aí que tem esse tal de Ban Hammer Então, entendeu? Ban Wave Ban Wave também? Ban Wave Ban Wave Olha só Ó, e você que inclusive Quer dizer Quer falar um negócio? Mas deixa eu falar Você inclusive que não foi banido Que deve estar assistindo o canal É, aproveita e já vai se inscrever no outro É, se você foi banido do outro também Você vai ser banido desse Se você foi banido desse Você também vai ser banido do outro Então Não adianta Você vai ser banido em todos os lugares Inclusive está sendo criada uma associação Onde quando você for detectado como hater Você vai ser banido em todos os canais do YouTube Caraca, assim A associação unida dos YouTubers Que tem um haters Ruiz Ruiz Isso Vamos levar isso aí pro Lá no prédio do YouTube Vai ser feito uma Uma passeata lá Passeata todo mundo com plaquinha Ai, cara Esse negócio que eu estou tomando Não está me fazendo bem É as meia que a gente está fechando Ai, quase que morri Olha, inclusive já quase morreu Tá, inclusive quase morreu Se você não sabe do que eu estou falando Então acompanha agora aí Tão, tã, 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 tã E tem um trem desse programa Para uma breve Um breve boletim informativo Está disponível já Os novos vlogs No canal de vlogs O link está na descrição Muito obrigado E boa noite Boa noite Caraca, é o jornal da Globo Pô, cara, você sabe que Muitas vezes quando eles falam Boa noite Eu sinto vontade de falar boa noite também Não Minha mãe fala Não sei o que vai falar É? Dá tchauzinho Tu vai, tchau Eu falava quando era criança também Não sabia, pô Eu via lá minha mãe falando boa noite O que? Vamos falar também, né? Sei lá, porque ela está falando boa noite Vai querer estar escutando, né? Ok Nós atingimos um nível de conhecimento agora Onde todo mundo vai digitar aí Hashtag boa noite Hashtag boa noite Caraca Em homenagem aí aos anos dourados de infância do Jean Quando ele falava boa noite Pô, você também falava Eu não, 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 não Pô, quem falava aí, ó Eu não Eu sei que o povo falava aí também Não é só eu não Eu não estou sozinho nesse mundo Porque eu ia na casa de parentes, de amigos também Eles também falavam É, Minas tem um negócio Um ritual estranho, né? Em São Paulo esses meus amigos moravam Acho que eu não sou de Santos Não Eu não moro mais em Santos Se você não sabe Mas você... Você morava em Santos Não pode falar onde eu moro ainda, não Só você... Você quer saber onde eu moro? Não moro? Onde eu estou morando? Você quer conhecer a minha casa? Acompanha lá o canal Ah, ah, ah Ah Você quer conhecer a mansão do Jean? E o Jardim das Cabras? Ah, vai acompanhar lá o vlog Caraca Quer conhecer a mansão do Jean? Se o Jean não mostrar a mansão dele, eu vou mostrar Não vai ter escapatória Não vai mostrar nada A casa do Jean vale 50 milhões de reais Tá bom? Vou falar isso Caraca, o que é isso? Está lá? Está no coisa, está no blog lá Você vai ver o veículo que o Jean... Se você não viu Você vai ver lá o veículo que o Jean utiliza para... Para transporte Estou acabando com a vida do Jean Caraca Vai ter vagabundo que vai acreditar em tudo Eu acho que é o Jean Aparece na Dilma Caraca, vai fora, Cris O povo vai me odiar assim É uma Dilma Olha, Cris Dá um negócio branco lá para mim comer O remédio lá Acabou Eu estou com 10% de vida Você está impedindo esse negócio já há uns 20 episódios, cara Pô, você que carrega... Você me deu um Tio, só tinha um Sério? Vai arrumar mais, então Oh, 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 pensando o que? Eu perdi 10% de vida agora Pô, está reclamando ainda O cara não faz nada Só mata zumbi lá Pô, matei o zumbi tudo lá, ué Pronto Eu faço todo o trabalho aqui, ó Caraca, Cris Olha ali em volta como está bonito aquela... São Paulo Mas São Paulo é bonito, Jean Por isso você gosta daqui Inclusive... Não, calma O Jean gosta tanto O Jean gosta tanto Que eu já vou deixar um spoiler para vocês Olha Quem acompanha o canal Quem acompanha todos os horários Sabe que eu estou sempre E o Jean também está sempre Tando spoiler, né Então, por exemplo O Jean botou uma arma na minha cabeça Aqui, ó Olha lá Ele não quer que eu fale Eu vou falar Não, não vai me segurar Você está apontando a arma para mim Para todos os inscritos Que coisa feia Você não pode fazer essas coisas, menino Ok, então não olha não Ok O Jean está apontando a arma para mim Vem embora aqui Olha só Eu vou dar um spoiler também O Jean acha São Paulo tão bonita Mas tão bonita Que frequentemente Ele vem visitar São Paulo E agora vocês vão descobrir a verdade O link está na descrição Vocês vão ver isso acontecer Agora deixa eu falar um negócio aqui O pessoal não estava levando a sério As brincadeiras que a gente estava falando aí Era até um easter egg, né, Cris? Que a gente fez em janeiro Fevereiro, né? Não estava falando lá das brincadeiras Só não estava levando a sério Mas olha aí Está lá nos vlogs lá Era tudo verdade Nós somos um canal verdadeiro Tudo que a gente fala é verdade Por mais que esteja Embarinhado em brincadeiras Sempre é verdade Pô, aqui a brincadeira é séria A brincadeira é séria, moleque A brincadeira aqui é muito séria Mas sabe o que? A brinca é séria, hein? A brinca é para valer Mas o que nós não, hein? A cabra te pega E a cabra mete o chicote Demos tanto spoiler Continuamos dando Mas é Poucas pessoas percebem Que geralmente quem acompanha mais é Uns três horários, pelo menos Que consegue Consegue captar Porque está um spoiler emendado no outro Pô, o pessoal lá Teve uns que cairam a ficha lá Eu vi, eu lembro disso Caraca, pô Falaram isso no Gary's Mod É, falaram isso no Skate Falaram isso não é onde, pô Os caras ficam sabendo tudo Os caras ficam A spoiler é tudo spoiler, mano Easter egg Não é spoiler, na verdade É easter egg, tá ligado? Sim, easter egg Easter egg Spoiler não, pô Porque você está dando a notícia toda A gente não dá spoiler A gente dá easter egg Sim, easter egg A gente não vai fazer o telhado, não, né? Essa sala está muito... O que você fez aí? Ah, eu bati sem querer ali Cadê a porta? Ah, tem que fazer uma porta Calma aí Eu quero fazer a porta, cadê? Door Secure o outdoor Ok, fiz uma porta aqui Mas eu estou com um grave problema de espaço, Chris Eu não estou com espaço Diana, nós temos vários baús que você pode utilizar Lá embaixo Ó, coloca a porta faceando lá de fora ou lá de dentro? Faceando? Sim A gente já se discutiu sobre isso Já? Sim Eu não me lembro Foi numa situação igual essa Faceando? Acho que você tem que falar outra palavra Passeando é tipo... A porta passeia? Vem cá para você ver O que? Aqui, ó Está vendo? A porta está no mesmo nível da parede Então ela está faceando com essa parede de cá Faceando? Ah, meu irmão Eu sei que de vez em quando aparece uma galera Que fala Eu conheço essa palavra Mas dessa vez eu acho que não vai ter não, hein? Pois isso aí Depois daquela vez que você falou isso Eu fui no Google procurar Falei, caramba, será que eu estou errado? Pois isso Se você conhece o faceando Você digita em hashtag faceando Se você não conhece Faceando Você acha que gente está doidão? Você põe lá Hashtag passeando Que vagabundo? Ai, meu Deus do céu Faceando Não, eu não conheço, cara Se existe mesmo Desculpa aí A falta de conhecimento Mas eu não conheço essa palavra, não Minas é um lugar cada vez mais estranho para mim Eu sinto que eu não vou tão cedo em Minas Vamos ver o que eu vou fazer agora Mais Pô, eles falam que vai visitar Minas aí, ó Não sei Se pagarem o meu passado Quem sabe Tô sabendo isso aí É mesmo? Vai aparecer nos vlogs lá Ó Ó Só não sei quando Ó Um dia vai Um dia vai Não sei que dia também Mas ó, de São Paulo aí Tá muito próximo esse dia Tá próximo esse aí Vou contar para vocês O Jean não tá ouvindo O Jean vem sempre em São Paulo Só que agora eu vou filmar tudo O que foi, gente? Você tá me olhando? Não, nada não Não tô escutando nada também, não Não tô escutando nada, não, né? Não, não Pode ficar tranquilo Então tá certo Aí sim Tô conversando aqui com a galera Falando uns segredos aqui Que você não pode ouvir Ah, beleza Fiz um monte de frame aqui Cadê? Ah Deixa eu fazer um negócio aqui também Trabalhar também, né? Pô É, ó Arrumar aqui isso aí também, ó O que que é isso? Pronto, você tá deixando meu portão feio aqui, ó E aí ele precisa que... Olha só Olha só Mineiro e telhado não combina Olha aí É porque não tinha o pilar de cá Agora vai ter, ó Deixa eu já reforçar isso aqui Antes disso aqui caia Olha lá, ó Caiu ou não caiu, ó Sim Viu? Depois que morreram várias pessoas na obra Já fala isso Já, eu não tenho plank Você tem plank? Dá um plank aí pra... Toma aí, ó Madeira crua Pô, eu quero plank Me dá madeira crua Vagabundo Pô, eu te dei a mais importante A matéria bruta Sim Pode fazer tudo que você quiser com ela É, verdade Até comer, se você quiser Você pode fazer aí, ó Não, isso... Eu tava querendo fazer uma torta de madeira aí Não sei como Eu nem queria Torta de madeira, rapaz Não dá pra fazer isso, não Sei nada Não tem aquele molho madeira? Então, talvez tem torta de madeira também Não, né? Molho madeira Será que é de madeira esse negócio? Jair, eu acho que eu caí Sério? Eu acho que eu caí Você me empurrou? Não Vagabundo